Quando que deu esse pulo de tecido pra ter tudo? Móvel, talher, roupa? Isso foi aumentando a loja, a gente foi escutando os clientes, aí começamos a botar caminhões e banho, aí começamos a botar tapete, aí depois, olha só como é que as coisas. Aí, começa a namorar com a Andréia, aí foi passando os anos, foi passando os anos, foi passando os anos, e ela vai ficar louca comigo que eu vou falar. Vai, eu quero ouvir agora. Aí, aí ela chegou, Lucas, é a cara do Lucas, aí um dia a Andréia disse, olha, você tá me enganando aí faz seis anos, tem que casar, disse, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, tem que trabalhar 24 horas por dia, é uma loucura, eu tendia 150 anos por dia, é uma loucura, uma loucura. Tu tava lá na loja direto? Não, direto. Eu ia dormir uma, duas, três horas da madrugada, porque eu importava muito na época da Coreia e tal, e lá é o inverso. Ah, sim. Então, eu ia dormir muito tarde, e no dia seguinte eu acordava cedo, e eu não conseguia, sábado, domingo, periado, aí eu disse, não, mas tem que casar, tem que casar. Eu pensei, sempre vou casar no inverno, pra se fazer uma festa, é frio, né? Não vou casar no verão. E foi, 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 foi dar um jeito de nós casar em dezembro. Que é verão. Dia do verão, pra cacete. E aí casamos, e eu, por sorte, tinha escutado um senhor me falar que um lugar lindo, maravilhoso, era a África do Sul. Aí marquei a viagem pra África do Sul, casei num sábado, fui pra África do Sul no domingo, cheguei na segunda e voltei na sexta. Ou seja, fiquei três dias na África do Sul. Lua de mel, rapidinho. Rapidinho. Mas lá era o hub, na época, de todos os aviões que iam pro Oriente. Pra Coreia, pra Taiwan, pra Hong Kong, pra China, isso mil novecentos, dois mil e cinco. Noventa e cinco, noventa e cinco, tu já vai fazer, vai fazer vinte e seis anos de casado. Aí, eu comecei a conversar com um, conversar com outro, conversar com outro, eles falando loucos, dizendo quanto custava os produtos lá. Centavo, 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 se eu disser, não é possível. Liguei pra Brusque e tava sentado lá no coisa, se faz uma marca ou reunião pra segunda-feira, às oito horas da manhã, que arranjei um outro negócio. Ou seja, o casamento foi um ótimo negócio. Eu digo esse pra ela, fica louca. Até na hora de casar, eu arranjei um negócio. Isso daí foi quando, isso daí, esse novo negócio era conversando com os caras lá. Porque eles tinham os oferecedores que eram lá. Os aviões chegavam do mundo, paravam na África do Sul, faziam o transbordo, ficavam esperando outro avião, e iam pra lá. Aí eu disse, eu cheguei e avisei pro pessoal, já disse, olha, prepara uma reunião, segunda-feira, nós vamos fazer, eu vou fazer uma loja de importados. Havan, o Paraguai é aqui. Isso era dezembro. Dezembro eu fui pro Paraguai, via mais ou menos o que eles vendiam lá. Janeiro já fui pra Las Vegas, tem uma feira de importado tinha lá. E no ano seguinte já fui pra, já no mês seguinte já fui pra China, pra tudo quanto é lugar. E aí começamos a importar, produtos importados na época, que o dólar tava muito defasado. Mas foi um sucesso quando a gente abriu, então eu incorporei todos esses produtos aí que se vê hoje. Ah, foi nessa época aí, foi do caraca, o cara tirou do casamento a Havan Moderna. É, também.